O Ceará é penta ou não é? Penta? Não, esse penta do Ceará é um penta fantasma. Esse penta é o seguinte, não existia nem federação quando foi esse penta, entendeu? Então o Ceará foi muito inteligente, o presidente na época, em colúnio com o presidente da federação, conseguiram fazer todo o tribunal aqui, só para o torcedor do Ceará, que aqui o pessoal do tribunal julga muito pela camisa, entendeu? Então conseguiram, foi o tribunal todo de torcedor do Ceará e foi para a votação do tribunal e logicamente ganharam e o presidente da federação, que tinha sido diretor do Ceará, confirmou esse penta, mas esse penta não existe taça, não existe suma da final, não tem fundamento não, é um penta fantasma.